É como um gato, não é? É dez vezes ou não? Olha, peraí, o que é que é para dizer? Há uma música assim do GCDC, não é? Ai, wait a hell! 9, 8 Ai, estou toda a primeira Ação! Vou tentar, não é? Peço-me reunião dos alcoólicos anónimos, ô carasas E só o que é que eu vou falar? Só vou responder o que tiver no teleponto Chega um ponto de me responder só o que é que há de dizer Para não, então? Tenho que enganhar um bocado Eu sou muito chato, mas estou, vai demorar muito tempo Eu vou aproveitar para desafar umas coisas agora Só para te avisar Estou cheio de sono Meu filho com mais tem dez anos Pode-me deixar dormir a noite toda? Repete-se outra vez a pergunta Como é que está o cabelo? Está bem? Espetáculo! Isso foi tudo improvisado, não é? Isso foi tudo improvisado Podemos repetir, não é? Vocês cortam isso? Não, corta Vamos começar outra vez Vem lá, se não fosse a palhaçada Isto não era nem uma merda E até a próxima vez a genteằng que vem a ir à a açaí Obrigada! Não, corta Não, corta Obrigado.